Vereador, vamos conversar um pouco sobre o ofício encaminhado para a Secretaria de Saúde. Nesse ofício, o senhor pede alguns dados da secretária a respeito dos óbitos que estão sendo registrados de crianças. Então, nós não temos o número certo, mas a secretária vai ter que oferecer esses números para cá. E o que está acontecendo na saúde do município de Rolim de Moura? Porque as reclamações não param nas redes sociais, inclusive. Na verdade, esse é o objetivo do encaminhamento do ofício, a senhora secretária. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Inicialmente, eu encaminhei esse ofício pedindo as informações necessárias sobre óbitos infantis na cidade. Inclusive, com relação a causas, o que tem causado isso. Se tiveram óbitos na cidade, qual é a causa. E existe um comitê que se chama Comitê de Investigação de Mortalidade Infantil, de mortes infantis, que todo óbito infantil é necessário que seja feita uma investigação, tanto de infantis quanto de mulheres em idade fértil. Isso aí é uma imposição do SUS, tem que ter. Então, o meu objetivo, na verdade, é saber essas informações de forma oficial, para saber o que está acontecendo, o que tem acontecido. E, evidentemente, a partir daí, tomar as providências sejam necessárias. O senhor ficou sabendo de alguns óbitos ocorridos aqui na cidade? A gente fica sabendo. Cidade pequena, a gente conhece todo mundo, mora aqui há 37 anos, acompanha as coisas. Então, a gente fica sabendo e não sabe, enfim, isso nos causa certo... Não vou falar que a gente fica assustado, mas quando envolve criança, o alerta é maior. Tem que ser maior, no meu ponto de vista. Eu me comovo bastante com essa situação. Não que não tenha que ser dado atenção a outras situações. Na verdade, essa é uma das linhas nossas aqui, tanto da minha atuação como vereador, no meu gabinete, como também na Comissão de Saúde. Nós temos pedido informações várias sobre como tem funcionado o sistema de saúde municipal, local. E uma das situações são essas. Essa é a questão, eu quero saber. Eu quero qual é a situação, o que está acontecendo, se aconteceram esses óbitos, o motivo, a razão, as circunstâncias, para a gente entender. Eu acho que somente a gente entendendo as reais causas, os motivos, a gente pode criar políticas públicas necessárias para evitar que isso aconteça. É inadmissível, no meu ponto de vista, a gente aceitar mortes de infantes, de crianças, sem a gente saber com profundidade o que está acontecendo. Então, esse é o meu objetivo, é saber exatamente o que está acontecendo. Quantas crianças morreram, quais as causas da morte, tudo isso também tem que ser levado à informação para a população. E eu gostaria de saber se esse ofício já teve um retorno, se vocês já receberam uma resposta da Secretaria de Saúde. Encaminhei ontem, acho que foi ontem mesmo que eu encaminhei o ofício. Ainda não tem a resposta, está no prazo ainda para a resposta e estou aguardando ansiosamente a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa entender, procurar entender o que está acontecendo.